Música Não basta ter dinheiro para ser um franqueado. Franqueadoras sérias e profissionais estão selecionando franqueados e não simplesmente vendendo franquias. Música Quando você participa de um processo seletivo, você tem várias etapas a cumprir. Você precisa preencher fichas cadastrais, participar de reuniões na franqueadora, participar de reuniões com franqueados que já operam a franquia, analisar os contratos que vão regulamentar o relacionamento entre as partes e principalmente participar de um processo de test drive. Este processo mostra por dentro como funciona essa franquia e é uma grande oportunidade para você, então, participar ou não dessa franquia. Então esteja atento a esse processo seletivo. Ao mesmo tempo que você está avaliando o franqueador, o franqueador também está avaliando você como parceiro ideal para este negócio. Acesse o aplicativo Quero Uma Franquia para saber mais sobre esse assunto. Até a próxima! Música